Assim vencerás, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Leitura 23 Crises O momento é de prova? Ergue-te e aceita a vida. Não te queixes, trabalha, nem te desculpes. Ora, o serviço no bem é paz e esquecimento. Ante as crises que encontres, faz o melhor que possas. Nas árvores podadas, Deus multiplica os frutos. Ama, serve e não temas. Deus agirá por ti. Música Música Música